Olá pessoal, leitores e seguidores do Corel na Veia, pessoal que acompanha a gente nas mídias sociais, você que está aqui com o sininho ativado, se você não está, faça isso logo agora, nesse momento, aquele botãozinho vermelho de graça, 0800 aqui embaixo. Bom, hoje nós vamos para mais um vídeo, dessa vez vem atualização aí para o CorelDRAW 2021, a atualização de número 5, pularam a 2, a 3 e a 4 e já lançaram direto a 5, que a gente já vai direto aqui para o CorelDRAW sem vinheta, já com as novidades desta atualização. Sendo que, já vamos deixar claro, disponível exclusivamente para assinantes, ok pessoal? Ou seja, apenas para assinantes. Se você tentar instalar em uma máquina que seja um genérico, mais conhecido como Piratex, ele vai dar esta mensagem aqui e você não vai poder concluir a sua instalação, ok? Clique em concluir, concluir para sair, nesse caso aqui também, mas só que aqui está ok, porque a instalação foi concluída com sucesso na versão original e na versão genérica, que a gente costuma chamar, né? Não vai dar certo, ok pessoal? Vai dar erro, então já fiquem sabendo aí o que vai acontecer. Notas da versão de atualização do CorelDRAW 2021, da Switch completa, no caso. Atualização exclusiva do assinante, disponível exclusivamente para assinante, bem claro aqui para você. O CorelDRAW Graphics Suite 2021.5 apresenta gerenciamento de ativos aprimorado, fluxo de trabalho, de colaboração simplificado, acesso direto a fontes online ou dentro do Corel Font Manage na janela de encaixe fontes aprimorada. Além disso, inclui correções de desempenho e estabilidade para vários problemas relatados pelos clientes. Assim a gente espera, né pessoal? Como sempre, né? Novos recursos, né? Recursos e novos aprimoramentos. Acesse todo o seu conteúdo local, compartilhado e na nuvem, na janela de encaixe ativos. Eles renomearam essa janela aqui, que era a antiga Connect Content, né? Content Connect ou Conectar Conteúdo, né? Anteriormente conhecida como a janela Connect Content ou Conectar Conteúdo no CorelDRAW. Renomeada e aprimorada, a janela de encaixe ativos oferece acesso rápido a todas as bibliotecas de símbolos e outros arquivos salvos e compartilhados na sua pasta na nuvem. Além disso, você pode visualizar bibliotecas e símbolos vinculadas e símbolos e sincronizá-las, aliás, com suas fontes local ou online, para que seus símbolos estejam sempre atualizados. Agora é mais rápido e fácil trabalhar com arquivos em nuvem. Esteja você salvando um documento na nuvem ou abrindo ou compartilhando documentos na nuvem. Você notará uma melhoria, né? Uma melhora na velocidade e no desempenho. Um processo de login simplificado permite que você entre na nuvem e na janela de encaixe. Comentários simultaneamente, usando sua conta da Corel, ok, pessoal? Todos os comentários adicionados a um documento após o login, agora são identificados por seu endereço de e-mail, além do seu nome. Além disso, você pode ignorar o fornecimento das credenciais, né? Dê credenciais para adicionar comentários anônimos, né? Acesse mais de mil famílias de fontes e bibliotecas Google Fonts, diretamente do Corel Fonts Manager, antigo Fonts Navigator, né, pessoal? Para usar em seus designers. Navegue, pesquise, visualize, acesse fontes online com facilidade, sem precisar instalá-las. Baixe ou instale as fontes desejadas para poder acessá-las na caixa de listagem Fonte no Corel Draw ou no Corel Photo Paint, né? Visualize e ajuste as propriedades de fontes variáveis com o Corel Fonts Manager. Agora dá para fazer os ajustes direto no Corel Fonts Manager naquelas fontes variáveis, né? Que eles lançaram outro dia desses aí, acho que foi na versão anterior, se eu não me engano, né? Foram lançadas as fontes variáveis ou na atualização anterior. Não me lembro direito, depois eu vejo e coloco nos comentários aqui para vocês. Monte projetos complexos com facilidade graças ao suporte aprimorado a arquivos na janela de encaixe Origens do Corel Draw. A gente vai estar vendo isso aí depois, logo assim que eu fizer as minhas atualizações aqui também. Adicione aos seus desenhos arquivos Corel Draw vinculados externamente. Você pode até importar a pasta de trabalho do Excel, né? O XLS ou XLSX, os dois formatos aí da Microsoft para o Excel, tá pessoal? Ou arquivos de valores separados por vírgula, que são os CSV, né? Que a gente costuma usar na nossa Docker de QR Code, né pessoal? Para importar ou para dados variáveis também, né? Para adicionar tabelas vinculadas que contém informações do projeto. Desempenho e estabilidade. Isso aqui a galera pediu bastante, vamos lá. A página de opções de exibição, ferramentas, opções Corel Draw, apresenta novas opções para ajudá-lo a navegar pelo documento com facilidade. Os arquivos SVG, Scalable, Vector Graph, são abertos e importados no Corel Draw com maior precisão. Documentos que contém contornos internos ou externos, tem desempenho e estabilidade aprimorados. Assim a gente espera. O ícone da guia padrão nas réguas foi restaurado para facilitar a adição de guias ou textos do parágrafo, ou textos de parágrafo, né? Provavelmente. Abrir arquivos que contém objetos de mídia artística não faz mais com que o Corel Draw pare de repente, né? Pare de responder, né? Ter aquela travadinha que a gente conhece bem. Salvar documentos que contém números de páginas não faz mais com que o Corel dê aquela travadinha de novo. O menu de contexto da janela de encaixe comentários agora está mais responsivo, né? O menu de contexto da janela de encaixe comentários, aquela que faz a ligação lá com a internet, para você trabalhar na nuvem. A árvore de símbolos na janela de encaixe símbolos não é mais recolhida após a importação ou exclusão de uma biblioteca de símbolos. Hum, interessante isso aqui, que às vezes você perdia ali do nada e sumia tudo. Os controles deslizantes e os campos de valor para ajustar as propriedades das fontes variáveis aparecem e funcionam conforme o esperado para todas as fontes. Isso aqui também estava acontecendo mesmo, tinha umas fontes que não apareciam todos os controles. Problemas de atualização não ocorrem mais ao editar caracteres de texto usando a ferramenta forma. Quando se passava para a ferramenta forma, o controle de texto dava problema mesmo. Os comentários resolvidos em documentos são excluídos dos arquivos PDF exportados, ou seja, aqueles comentários que você coloca naqueles documentos que você vai trabalhar em equipe, Quando você faz a exportação, ele não leva os comentários mais. A criação de um canal de cores exatas em um documento duotônico usando a janela de encaixe canais não faz mais com que o Corel Photo Paint pare de responder. Dê aquela travadinha básica. Agora você pode importar um arquivo .docx que já está aberto no Microsoft Word. Ele não reclama mais que esse documento está aberto em outro local. Ele cria provavelmente um temporário. Os elementos do documento não desaparecem mais ao visualizar as páginas giradas em layout de imposição. Olha só, quando você faz aquele layout de imposição, agora não desaparece mais os elementos deste documento, ou seja, os objetos que estão no documento. As configurações de verificação ortográfica automática agora são armazenadas com uma configuração de espaço de trabalho. E é só isso, pessoal, que alterou. E o endereço lá para vocês baixarem, o link está aqui na descrição para vocês baixarem. Deixa eu achar aqui o meu navegador. Deixa eu ir lá para dentro aqui da Corel. Aqui na Corel, vou voltar um aqui, que eu acho que eu tinha traduzido esse aqui. Isso mesmo. Aqui tem o resto das configurações, do update 1 e aqui do update 0.5, as notas da versão. Aqui você vai procurar pelo Corel Draw Graphics Suite 2021, vai baixar aqui para o Windows e Mac. Aqui para Mac, tá, pessoal? E aqui para o Windows. O link está aqui para o Windows e aqui para Apple M1 Intel Mac. Beleza, pessoal? Então, a compilação dele vai ser o 21.5, 400 e alguma coisa. Deixa eu voltar aqui no nosso documento do Corel. Para a gente ver que eu acho que eu tenho a compilação dele por aqui. E a compilação dele vai para a versão 23.5.0.506, versão do assinante. Aqui, versão do assinante. Vai aparecer essa mensagem aqui também para vocês aí no Corel Draw. Depois que eu fizer as atualizações do meu aqui, eu vou trazer mais novidades para vocês. Aquele lance das configurações que a gente tinha problemas aqui, que era a transparência, né? Quando a gente colocava a sombra numa fonte ou contorno, alguma coisa assim, a gente vai estar testando. Também vamos testar aquele lance das curvas, né? Curvas abertas, curvas fechadas. Aqueles problemas que estavam dando da symmetrical nodes, né? Que a gente tem que usar uma macro aqui do Esquimó ou a do Felipe Ferreira para resolver esse problema. E outros probleminhas que a gente tinha relatado já em vídeos anteriores, a gente vai estar testando e passando para você. Não esqueça, pessoal, inscreva-se no canal, deixa aquele like. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Eu estou com o meu aqui na mão. E em breve eu já vou estar fazendo a atualização e mostrando para vocês realmente o que aconteceu. Não esquece, joia, likezinho, ativa aí o sininho, inscreva-se no canal, deixa aquele comentário maroto. E se você encontrar alguma coisa que não foi resolvida, comenta aqui embaixo, deixa a gente ficar sabendo, ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí do Corel na Veia, pessoal.